O item de número 4, processos números 48500, 00, 01, 27, de 2016, 48500, 00, 4453, de 2015, resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC para o período 2017 a 2021. Que foram consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 8 deste ano. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A quarta revisão tarifária periódica da EDEVP tem vigência a partir de 10 de maio de 2016. As metodologias aplicáveis à revisão e estrutura tarifária são definidas no módulo 2 e 7 do PRORET. Por meio da audiência pública número 08, 2016, foi discutido com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DECFEC para o período compreendido entre 2017 a 2021. No dia 12 de abril de 2016, a proposta foi consolidada e após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 08, foi encaminhado à EDEVP, ao Conselho de Consumidores. Em 19 de abril de 2016, na sede da Estadência, foram realizadas reuniões com o Conselho de Consumidores e também com o representante da distribuidora para discutir a proposta final da revisão tarifária, no momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais. Análise das contribuições relativas aos indicadores de DECFEC, bem como a proposta final da Superintendência de Regulação e Serviço de Distribuição para os limites dos indicadores de 2017 a 2020, constam da nota técnica 53. A SGT, através da nota técnica 117, de abril de 2016, submetiu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da concessionária. Em 3 de maio de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado pela ANEL, identificou-se que não constava inadimplência relativa às obrigações setoriais para o setor elétrico. A PGE conheceu das minutas de resolução e a referendou, é o relatório. A revisão periódica conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da EDVP, de 1,69%, sendo 6,20% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e menos 0,33% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. A diferença entre os efeitos de alta e baixa decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da realização tarifária, que impactou mais intensamente aos consumidores na alta tensão, pelo fato do custo de expansão ter aumentado mais nesse nível de tensão. E os principais impactos, eles são apresentados no gráfico 1. No gráfico 1, nós temos os principais impactos que levaram ao valor do índice. Primeiro, encargos setoriais, com avaliação positiva 0,53%, custo da transmissão 0,31%, o custo de aquisição de energia, um valor negativo em menos 3,17%, a distribuição 1,53% positivo, e o destaque aí para os componentes financeiros, um valor positivo de 7,33%. Com o efeito da retirada dos componentes financeiros, no valor de menos 48,8%, levou um efeito médio a ser percebido pelo consumidor, da ordem de 1,69%. A tabela 2 detalha cada um dos itens de custo reconhecidos nas tarifas, com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médio calculado, bem como a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, a tabela 2, nós temos os principais itens, e aí eu destaco a parcela A, com encargos, mais transmissão, mais energia, isso teve uma avaliação negativa de 3,04%. Com relação ao custo de transmissão, teve uma avaliação positiva de 6,58%. A custo de aquisição de energia, já citado, negativo de menos 0,52%. A parcela B, uma avaliação de 6,60%. De tal sorte que estabeleceu-se um reposicionamento tarifário em menos 0,8%. Com o efeito componente financeiro do processo atual de 7,36%, menos a retirada de menos 4,8%, levou ao valor já citado de efeito médio percebido pelo consumidor, no valor de 1,69%. Com relação aos encargos setoriais, esses tiveram um impacto de 0,53%, contribuiu para a redução dos encargos da CDE-Uso, decorrente de recente aprovação das cotas anuais da CDE-Uso, para o ano de 2016. No sentido oposto, houve uma elevação dos custos com a energia de reserva, em razão do início de suprimento do 15º leilão de energia de reserva, e dos custos relativos à conta CR, em razão da elevação dos custos financeiros atrelado à taxa CDI. E, em relação à compra de energia, os custos da compra contribuíram para reduzir a tarifa em menos 3,17%. A principal razão da redução dos custos com a compra de energia foi a queda da tarifa de Itaipu. Destaca-se também que a distribuidora recebeu cotas de energia renovada, nos termos da Lei nº 12.783, que, embora estejam com seus preços majorados, em razão do leilão de modificação de outorga, tem preços inferiores aos preços médios da distribuidora. Por fim, a entrada de mais energia relativa aos leilões de Santo Antônio, Geral e Belo Monte, também tem preço menor do que o custo médio de aquisição da atribuidora. A revisão tarifária também deve definir e referenciar regulatório de perdas técnicas e não técnicas, a ser adotada até a próxima revisão tarifária. E a abordagem adotada para a definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparadas e o ponto de partida de trajetória de perda é estabelecido, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido, comparando o desempenho da distribuidora com a distribuidora que a tornaram tão ou mais complexa sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da EDEVP, propõe-se que seja adotado como ponto de partida o valor da média histórica de 1,95% sobre o mercado de baixa tensão medido, que corresponde a 0,97% sobre o mercado de baixa tensão faturado, mantendo-se a este patamar até o final do ciclo, ou seja, 2020. Com relação às perdas técnicas, estas foram calculadas, levando em consideração a característica do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado como percentual da energia injetada. O valor das perdas é calculado, segundo o módulo 7 do PRODIS, foi informado pela SRD, por meio de memorando 1,56% e o percentual estabelecido foi de 6,47% sobre a energia injetada. A parcela B, onde são definidos os custos da distribuição, a redefinição desse valor é um objeto central dos processos de agro-tarifária. O valor definido na revisão será somente reajustado nos anos seguintes, de modo incentivar a distribuidora a ser mais eficiente do que o referencial regulatório. E essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Esses custos contribuíram para reduzir as tarifas em menos de 47%. A sua definição é feita a partir de uma análise de eficiência comparativa, que gera um intervalo de custos operacionais passíveis de reconhecimento tarifário. E, no caso da ADFP, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre distribuidora. E, como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição destes custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. O que diz respeito ao custo anual dos ativos, este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária. E a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. A remuneração do capital houve um aumento de 56,46%, isso em relação aos valores existentes nas tarifas, o que representou um impacto nas tarifas de 1,48%. Essa situação adveio do efeito do aumento da base líquida, combinado com o óleo regulatório, em relação aos valores hoje existentes na parcela B. Com relação à cota de reintegração, houve uma elevação de 13,52%, em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou em 0,29%. Essa situação proveio do efeito do aumento da base bruta, combinado com o aumento da taxa de depressão, de 3,89% para 3,99%. Ao analisar os componentes financeiros, nós destacamos o mais expressivo foi a CVA Energia, que teve um impacto de 9,28%. Esse efeito já leva em consideração o repasso recebido pela concessionária relativo às bandeiras tarifárias e à conta CR. A principal modalidade contratual que impactou o salto CVA Energia foi Itaipu. Esse impacto representou 5,48%, devido à alta do dólar que ocorreu no período, aliada à nova tarifa de repasso Itaipu, estabelecida pela adoração 1.836. E cobrada a partir de janeiro de 2015, destaco também o efeito da CCAR, o leilão de ajuste, que teve uma variação de 2,86%, que, por sua vez, a receita repassada das contas bandeiras e da conta CR contribuiu para o efeito de CVA Energia não sofrer um aumento adicional, que a expectativa inicial era de 5,20%, se não houvesse a participação das contas bandeiras. Como é registrar que a EDP solicitou pleito de componente financeiro referente aos custos com inventários para fim de incorporação de redes particulares, o mesmo, porém, não foi acolhido. O artigo 10 da Resolução 229, em seu parágrafo 1º, indica que os custos decorrentes de incorporação de redes particulares serão considerados de acordo com a metodologia e critérios adotados pela ANEL, seguindo-se os princípios de custos eficientes e investimentos prudentes. E, nesse sentido, como os custos de inventário da rede particular têm características de custos operacionais, a sua consideração ocorre no âmbito do custo global de OIM, por meio da comparação entre os custos eficientes e os custos reais contáveis, atendendo a metodologia do submódulo 2.2 do PRORETE. Cabe ainda frisar que as despesas operacionais da empresa não têm vinculação direta entre os custos incorrido e o repasso tarifário, uma vez que o princípio de custos eficientes prevalece na consideração dos custos regulatórios. Com relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras ADVP, na competência de maio de 2016 a 2017, será da ordem de R$ 1,650,28. Com relação ao fator X, do fator X nós destacamos que o PDE e a trajetória eficiente T, e com relação ao PDE o valor a ser considerado será de 1,24%, e com relação a T, o valor a ser considerado será de 1,01%. O outro componente do fator X, o componente G, a ser fixado, esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. E na aferição do nível de qualidade do serviço prestado, serão considerados indicadores de serviço técnico e comerciais prestados. Desse modo, o fator X, até a próxima revisão tarifária, será da ordem de 2,25%, que deverá ainda ser somado ao componente G definido em cada processo de reajuste. No gráfico a seguir, ilustra a evolução das tarifas. Esse é um gráfico tradicional que nós apresentamos, e aí estamos considerando o período de maio de 2007 a maio de 2016. Portanto, nós observamos que a trajetória da tarifa bem residencial, ela se mantém sempre abaixo das variações de GPM e variação de ZPA. E no caso específico, o valor a ser final da tarifa bem 1, corresponde a R$ 450,23. Em relação aos limites de indicadores DEC e FEC, nós observamos no gráfico o histórico de apuração, e nesse histórico de apuração, a situação da distributora é uma situação, eu diria, confortável, porque os valores verificados, desde a sua trajetória de 2008 a 2015, ela se mantém bem abaixo da trajetória estabelecida na curva regulatória para DEC e FEC, mas mesmo assim, ainda, do ponto de vista de revisão tarifária, se estabelece ainda desafios maiores para o período de 2021, de tal sorte que o valor considerado na trajetória de R$ 9,16 para 2016, chegando a R$ 7,11 em 2011. Então, tudo leva a crer que, tendo em vista a performance da distribuidora, esse valor regulatório também será mantido essa performance que vem apresentando ao longo de 2008 a 2015. Com relação à comparação do limite com a outra distribuidora, nós percebemos que ela tem uma performance superior às que são comparadas, isso diz até pelo que foi observado no gráfico anterior. Com relação à compensação efetuada pela distribuidora, nós observamos um crescimento do período de 2003 a 2014, saindo de R$ 42,677 para R$ 94,00 em 2015, portanto, mais do que o dobro. Então, são os valores que são compensados aos cuidadosos. Fundado neste exame e nas considerações efetuadas no processo R$ 48,500,00, R$ 44,53, 2015, 95, e o R$ 0,127, 2016, 90, eu volto pela aprovação de resultados detalhados de forma da resolução anexa, a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da EDF-EP, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,69%, sendo 6,20% para os consumidores em alta tensão, e menos 0,33% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e aplicar os ITE, aplicar os consumidores e usuários da concessionária. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada, como dito, e de uso exclusivo. Aprovar os valores de previsão anual de desencargo do sistema S e de energia de reserva ER. Aprovar o valor mensal da CDE, a ser repassado pela Eletrobras EDVP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X em 1,24%. Fixar o componente T do fator X em 1,01%. Fixar os indicadores de continuidade de ECFEC para o período de 2017 a 2021, a ser observado pela concessionária. E fixar o referencial regulatório das perdas de energia para o reajuste de 2017 a 2020, considerando perdas técnicas num percentual de 6,47% ao longo do ciclo, e perdas não técnicas de 0,97% também ao longo do ciclo, compreendido de 2017 a 2020, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da EDVP, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 1,69%, sendo 6,20% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 0,33% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica, aplicável aos consumidores e ao usuário da EDVP, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITES, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, aprovar o valor mensal dos recursos da CDA a ser repassado pela Eletrobras a Vale Paranapanema, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar os componentes PD em 1,24 e DIT em 1,01 do fator X, e fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período entre 2017 e 2021, a ser observado pela empresa, a EDVP, e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2017 a 2020, sendo as perdas técnicas em 6,47 nesse horizonte, e as não técnicas de 0,97%. Próximo item.